Deus assim abençoe a vida do nosso pastor Roger Santos. É com muito prazer, eu quero estar cumprimentando a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como já foi falado e muito bem, estamos na lição de número 15. E qual é o título da lição? A Igreja de Cristo. E é eu que é você que somos nós. Também quero estar cumprimentando os nossos queridos e amados irmãos e internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. E aproveitando isso, seja cumprimentar e também desejar um forte abraço e um feliz aniversário para o pastor presidente, pastor Abraham Robs Ferreira, que Deus assim o abençoe cada dia mais. Venha lhe usar cada vez mais, que ele cresça na graça e no conhecimento. Porque sabendo que grande é a Seara e poucos são os refeiros. E a prova disso, nosso pastor presidente sabe muito bem que tem sido difíceis. Mas também Deus tem dado a vitória. Amém. Então vamos para a nossa aula. Está ali o nosso textuário, que já foi mencionado. Mas convém sempre estar mencionando também aqui. Que nos diz assim, se encontra em Mateus capítulo de número 18, o verso 20. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. E quem disse isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas orações nós costumamos sempre citar esse versículo. Não é verdade? Obreiro que ora. É ou não é verdade? Amém. Todo obreiro que ora, ele cita esse versículo naquele momento de oração. Nossa verdade prática. Vamos lá? Vamos fazer uma escola bíblica participativa? Vamos todos citar comigo no três? Um, dois, três. Aleluia, glória a Deus. Então, nossa verdade prática. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo. Uma santa e universal assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares. Nossa leitura bíblica em classe, ela já foi lida, se encontra ali em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 12 ao 20. E em seguida, verso 25 ao 27, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós não vamos estar mencionando, pois já foi lida pela nossa irmã Rosa, só para estarmos cientes. Objetivo da lição. Objetivo geral, mostrar a igreja como o corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Objetivo específico, tópico de número 1, apresentar o significado da palavra igreja e os seus desdobramentos. Tópico de número 2, explicar os elementos que identificam a igreja. E tópico de número 3, conscientizar os crentes de que eles são membros do corpo de Cristo. Amém? Todos nós sabemos, nós só vamos nos deter no tópico de número 1 e tópico de número 2, sendo que o tópico de número 3 será dado continuidade na próxima terça-feira, para fazer a conclusão. Nosso ponto central, tudo junto no 3. 1, 2, 3. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Vamos para a nossa introdução. 1, 2, 3. E nos diz assim. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, marcou o início da jornada da igreja. E vemos o seu sinal glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Epílogo. Alguém sabe me dizer o que é epílogo? Com certeza que não, é uma palavra diferenciada. Nós não temos normalmente prática de estarmos mencionando no dia a dia. Epílogo nada é, nada mesmo do que parte final de um acontecimento ou um desfecho. Então, nós vemos que a jornada da igreja, vemos o seu final glorioso no epílogo ou na parte final, ou desfecho final da história humana em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a igreja como o corpo de Cristo. O que isso significa e quais são os elementos que identificam a igreja. Então, nós vamos nos deter nesses elementos. O que isso significa e quais são os elementos que identificam uma verdadeira igreja de Cristo. Vamos para o tópico de número 1 e subtópico também de número 1. O tópico de número 1 nos diz assim. A comunidade dos fiéis. Subtópico de número 1. Etimologia. Também uma palavra diferente. Etimologia. O que é etimologia? Etimologia é origem de uma palavra. Anote isso. O que é etimologia? De novo. O que é etimologia? Origem de uma palavra. O termo grego da igreja é eclésia. Vem do verbo kaleo. Eque kaleo. Ou para fora chamado. Ou o que significa literalmente chamados para fora. Agora nós vamos fazer mesmo uma escola participativa. Eu vou estar lendo chamados para fora. Vocês estarão completando. Ok? Entenderam? Quem entendeu diga amém. Então vamos lá para o primeiro. Chamados para fora. Eu acredito que todo mundo está conseguindo ler. Quem que não está conseguindo ler? Levanta a mão. Não está conseguindo ler? Então senta mais um pouquinho à frente, meu filho. Então todos estão conseguindo ler. Quem consegue ler? Chamados para fora. Do domínio de Satanás. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Chamados para fora. 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 O último. Então nós fomos chamados para fora. Chamados para fora para quê? Do domínio de Satanás. Chamados para fora para quê? Do domínio do pecado. Chamados para fora para quê? Da influência negativa do mundo sistêmico. Chamados para fora. Do judaísmo. Representante das religiões. Nós como igreja. Fomos e somos chamados para fora. Amém? Quem é chamado para fora? Levante a mão. Tem dúvida, meu filho? Nós fomos chamados para fora. Então, segundo. A nossa etimologia. Então, etimologia. Nada é nada menos. Origem de uma palavra. O substantivo, eclésia, aparece 115 vezes no Novo Testamento. Três vezes traduzido por, juntamente, assembleias. Atos, capítulo 9, o versículo de número 32, 1, o verso 39, 2 e o verso 41, 3. Duas vezes traduzido por, congregação de Israel. Atos, apóstolos 7, 38 e carta aos hebreus 2, 12. E 110 vezes traduzido por, igreja. Então, nós vemos aqui, que a eclésia, está mencionado 115 vezes, nas sagradas escrituras. Agora, o subtópico de número 2, do tópico 1. As assembleias dos cidadãos. A septuaginta. O que é septuaginta? É nada mais, nada menos do que a versão da bíblica hebraica. Ou a versão da bíblica traduzida em etapas para o grego, ou no antigo testamento. Então, a septuaginta emprega o mesmo termo, eclésia, para traduzir o hebraico, kaal, assembleia, multidão humanas reunidas, em referências à congregação de Israel. Estão aí, no caso, as referências bíblicas. A assembleia geral do povo do deserto, reunidos ao apelo de Moisés. Então, nós vemos aqui, mais à frente, nós vamos melhor identificar, que a septuaginta, nada mais, nada menos, que é a versão da bíblia aí, no caso. Então, nós temos ali, a tradução, ou a versão, do antigo testamento do hebraico para o grego. Hebraico, kaal. O grego, eclésia. Que é igual, assembleia, multidão, humanas reunidas. Nós temos ali o nosso versículo de referência, um dos versículos de referência, que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 30, que nos diz assim, então Moisés falou as palavras deste cântico, aos ouvintes de toda a congregação de Israel, até que se acabarem. Então, nós vemos aqui, que a palavra igreja, em hebraico, kaal, em grego, eclésia, e em português, igreja. Agora vamos para o nosso subtópico de número 3 do tópico 1. Subtópico do número 3, o significado da expressão, Santa Igreja Católica. Muitas vezes pode até se surpreender, mas antigamente era Santa Igreja Católica. Essa palavra, apressam nos principais credos da Antiguidade Cristã. O termo católicos, universo ou geral. Então, nós vemos aqui, que antigamente se mencionava Santa Igreja Católica. O católico aqui, nada mais nada menos que está se referindo a igreja universal ou a igreja geral. A igreja universal não é nominada a igreja universal, como é citada hoje em dia, nós conhecemos. Mas universal no sentido geral, no sentido global, no sentido mundial. Então, a igreja universal aqui, se refere exatamente isso. Que a igreja católica, naquela altura, foi pelo Inácio de Antioquia. Ele era um bispo. Foi Inácio, bispo da Antioquia, 70 a 110. Que empregou o termo para designar a igreja com o sentido de geral. Com o sentido de geral ou universo. No caso, como eu havia falado, o católico aqui, a Santa Igreja Católica, mencionava uma igreja formal geral ou universal. Mas, o significado exato do termo se perdeu com o tempo. Com o passar do tempo, nós vemos justamente ali, como tu fala, a Revolução Protestante, dada no século XVI, precisamente, por Lutero. Então, normalmente, esse termo católico foi perdendo a força. Foi perdendo, ainda mais hoje em dia. Nós falamos que a Santa Igreja Católica, isso hoje em dia, nos soaria mal. Porque, pelo preconceito, muitas das vezes as pessoas têm. Mas, a forma católica aqui, é, como eu falei, universal ou geral. Este primeiro tópico é um pouco técnico, mas é importante conhecer o sentido etimológico do termo igreja. Comentários, que mostra aqui, Eclésia, é uma palavra grega, que significa um grupo de pessoas chamadas para fora. E Kalau, é uma palavra hebraica, que significa assembleia ou multidão humana reunida. Um termo interligam em outro, entre si. No caso, as duas palavras, elas se interligam entre si. Tem o mesmo significado, com pronúncia diferente. As duas principais dimensões da igreja, como havia referido. A igreja universal, natureza invisível, reunião de todos os homens que creram em Cristo, em todo o tempo, o corpo de Cristo. Então, igreja universal, nada mais e nada menos, que é a igreja invisível, que são nós, os santos. Nós não sabemos os que são verdadeiramente, quantos são, como Deus vai falar para Abraão, sabendo da... Os descendentes de Abraão, que nós aqui entramos, fazemos parte dos descendentes de Abraão. Quando Deus chama Abraão para fora e manda Abraão contar as estrelas do céu, se ele tinha a capacidade de contar as estrelas do céu. Com certeza Abraão não tinha, e ninguém tem a capacidade de contar as estrelas do céu. Por quê? São infinitamente, são inumerados pessoas, que são salvos do Senhor. E nós nos incluímos nesses salvos. Amém? Glória a Deus. A natureza visível, a igreja local. A igreja que se encontra em um determinado lugar, como nós estamos aqui, nos encontramos. Nós, então, somos a igreja local, ou a igreja visível. A igreja a qual nós podemos contemplar, nós podemos ver uns aos outros. Então, nós aqui, só essa ressalta, nós, como igreja local, nós podemos visualizar uns aos outros. Já a igreja natural ou invisível, não é possível contemplar o número de pessoas. Algo interessante que eu também achei, não está na revista, sobre arqueologia. A arqueologia descobriu ruínas da Jordânia, a qual acreditam ser a primeira igreja local do mundo. com cerca de dois mil anos. A prova suficiente para querer que esta igreja abrigou o primeiro cristão, muito provavelmente entre os setenta discípulos de Jesus Cristo. Há uma inscrição no local que menciona os setenta amados por Deus. Por isso, classifica a descoberta como fascinante. Então, nós vemos, quem já foi em Israel, pode contemplar isso, que há muitas pessoas, está sempre em escavação, muitos arqueólogos, procurando achar coisas que fazem com que, embora que não há necessidade, as escrituras sagradas, verdadeiramente, sejam concretizadas, aquilo que for escrito. Então, nós vemos que aqui, a primeira igreja, ali, como eu falei, mencionada ali, as ruínas da Jordânia, ela foi descoberta, por alguns arqueólogos, isso fez com que, ainda a prova ali dos setenta, ali embaixo, ali vai mencionar, e foram descobertas ali, anotações dos setenta discípulos, quando Jesus, ele manda os setenta, e aqui eu acho algo muito interessante, que Jesus, ele manda os setenta aí, e os setenta saíram pregando, saíram curando, saindo expulsando demônios, e se alegraram. Quando ele volta, traduzindo, falando, para as minhas próprias palavras, quando ele volta, em ter com Jesus, se alegraram, se maravilharam, mas Jesus, volta-se para eles, e fala, vocês fizeram, nas minhas palavras, vocês fizeram, foi bom, e foi edificante, mas o mais edificante, é que seu nome, esteja no livro da vida, é que nós, possamos ser salvos, a importância, de expulsar demônio, é muito importante, a importância, de curar enfermo, é importante, mas mais importante, é que o nosso nome, esteja no livro da vida, o mais importante, é que nós, igreja do Senhor, sejamos salvos, isso, que importa, para o povo de Deus, sermos salvos, isso, que é mais importante, amém igreja? Glória a Deus, então vamos para a nossa, síntese, síntese do tópico, de número 1, vamos lá, peça ajuda de todos, no 3, 1, 2, 3, Glória a Deus, então a palavra igreja, remonta, a comunidade, dos fiéis, reunidos, em nome do Senhor, Jesus, vamos entrar agora, no subtópico, de número 2, que tem como título, elementos, que identificam, uma igreja, afinal, o que é igreja? é toda a congregação, ou assembleia, que se reúne, em torno do nome, em nome de Jesus Cristo, como Senhor, e Salvador, professando, sua fé nele, publicamente, e de forma, diversificada, abre a todas, as pessoas, a qual inclui, o batismo, e a ceia, do Senhor, então, afinal, o que é igreja? é toda a congregação, ou assembleia, que se reúne, em torno do nome, de Jesus Cristo, como Senhor, e Salvador, de nossas vidas, continuando, afinal, o que é igreja? Jesus, mesmo, prometeu, ele, essa presente, está presente, na igreja, por meio, do Espírito Santo, até a consumação, dos séculos, Mateus, capítulo de número 18, verso 20, e capítulo 28, versículo de número 20, temos aqui, a nossa festa, da gratidão, com as nossas irmãs, é claro, que poderia mencionar, várias outras formas, e vemos, claramente, aqui, quem teve aqui, presente, o manifestar, o agir de Deus, em nosso meio, como foi gratificante, e nós, como igreja, como está ali, escrito ali, Jesus mesmo, prometeu, isso é promessa, de Deus, Jesus prometeu, o que Jesus prometeu? Ele está presente, na igreja, por meio, do Espírito Santo, até a consumação, dos séculos, o que que isso quer dizer? Quer dizer, que às vezes, muitas vezes, pessoas que estão nos acompanhando agora, se encontram, numa igreja fria, se encontram, numa igreja, desanimada, desacreditada, repare, se a presença, do Espírito Santo, está aí, Ele prometeu, prometeu isso, até quando? Até a consumação, dos séculos, essa é a promessa, do Senhor Jesus, até a consumação, dos séculos, a presença, do Senhor, através do Senhor Espírito Santo, tem que estar, na igreja, de Cristo, amém? Glória a Deus, agora vamos para o nosso, subtópico de número 2, do topo de número 2, as ordenâncias, são duas, as ordenâncias da igreja, dados por ordem, específica, do Senhor Jesus, a primeira, qual é a primeira? Batismo em água, peguei outra foto, dos nossos últimos, batizados, aqui na nossa igreja sede, o batismo em água, o que quer dizer? Portanto, e te ensinai, todas as nações, batizando-as, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Mateus, capítulo 28, verso de número 19, e a segunda? Qual é a segunda? Acho que pode ficar melhor, qual é a segunda? Glória a Deus, a ceia do Senhor, fazer isso, em memória de? mim, isso no caso, o Senhor Jesus, Ele se referiu, que nós devemos fazer, a ceia, ou melhor, participar da ceia, em memória dEle, continuando as ordenanças, vemos ali o batismo, e eu aproveitei essa foto, que naquele dia, foram 20 pessoas, que foram batizadas, batizadas, aleluia, glória a Deus, 20 pessoas, foram batizadas, a igreja de Cristo, cumprindo o papel, as ordenanças do Senhor, sendo cumpridas, na igreja, e vemos 20 almas, sendo batizadas, para a honra, e para a glória de Deus, o batismo em água, é o rito, que simboliza, a nossa união, com Cristo, e é a nossa, confissão pública, de fé, em Jesus, Romanos capítulo 6, então vemos aqui, que o batismo, nada mais, nada menos, que é verdadeiramente, a confissão, dos nossos pecados, de uma forma pública, de uma forma, para todos ver, que somos pecadores, e necessitamos, de ser batizado, verdade, seja dita, nós, necessitamos, de ser batizado, todo ser humano, necessita, de ser batizado, como se nasce, apenas uma vez, da mesma forma, o batismo, acontece, uma só vez, Efésio capítulo, de número 4, verso 5, agora eu queria ver aqui, todos que vão a Israel, se batizam, se batiza, aí como está ali, mas o batismo, é apenas uma só vez, o que nós fazemos, em Israel, quem vai a Israel, se batizar, é apenas, a confirmação, do batismo, não é, quer dizer, que nós, necessitamos, se batizar, embora, que nós, poderíamos, nos batizar, todos os dias, porque, somos pecadores, mas, o batismo ali, principalmente, quem vai, e sabe, que Jesus, não quer dizer, que foi naquele local, Jesus, ele se batizou, no rio, no rio, Jordão, Jesus, se batizou, no rio Jordão, e todo mundo, que vai, nosso pastor Sanzo, nosso pastor, Homem Ramos, nosso pastor, Ícaro Souza, nosso presbítero, Reginaldo Silva, e demais pessoas, que já foram lá, foram todos, batizados no rio, havia necessidade? Não, mas, de uma forma, que você entrando, você está, em Israel, pisou, no rio Jordão, sabendo, que Jesus, um dia, batizou, não quer dizer, que seja, naquele lugar, mas, no rio, foi ali, você batiza, ou não batiza? Você batiza, ou não batiza? É claro, que você se batiza, e quem é que não ia se batizar? Todo mundo, havia necessidade? Não havia necessidade, mas, não podia perder, a oportunidade, não é verdade? Então, fica aí, para quem já é batizado, for a Israel, pode se batizar, porque apenas, está se confirmando, o batismo, do Senhor Jesus, em nossas vidas, agora, vamos falar, sobre, a ceia do Senhor, a segunda, ordenância, ceia do Senhor, já, já, a ceia do Senhor, é o rito, da comunhão, e significa, a continuação, da vida, espiritual, então, primeiro, o que acontece? A pessoa, primeiro, ela precisa ser, vamos voltar, para todo mundo entender, o que a primeira pessoa, precisa ser? E, por que a pessoa, não pode ceiar, primeiro, para depois, se batizar? Por quê? Porque o Senhor, diz, que nós devemos, nos batizar, para depois, podemos ter, comunhão, com o Senhor, para podemos, assim, ceiar, por isso, que muitas das vezes, as pessoas, vêm para a nossa igreja, principalmente, nosso irmão Paulo, que hoje, não se encontra presente, não era batizado, ele não poderia participar, da ceia, por quê? Porque ele não tinha sido, ainda batizado, havia necessidade, e ele foi uma das pessoas, que estavam naquela foto ali, ele se batizou, e assim, nessa última ceia, que nós tivemos, no domingo passado, ele teve a oportunidade, de participar, da ceia do Senhor, do Senhor, então, já, a ceia do Senhor, é um rito, da comunhão, e significa, a continuação, da vida espiritual, ali embaixo, e o crente, em Jesus, precisa estar, em comunhão, com a igreja, para participar, da ceia do Senhor, essa aula, ela são interligada, e na aula passada, foi ministrada, pelo nosso, pastor Romeu Ramos, e em seguida, a conclusão, pelo nosso, presbítero, Josué, e justamente, aqui, tem um, um dilema, que muitas das vezes, a pessoa, às vezes, não está em comunhão, e se auto, se disciplina, aqui não, não acontece isso, são pessoas, instruídas, e pessoas, sábias, conhecedoras da palavra, mas tem pessoas, que se autodisciplina, por quê? Porque não está, em comunhão, com o seu irmão, ai hoje, eu briguei com o meu irmão, eu briguei com a minha irmã, hoje eu não vou, me batizar, hoje eu não vou, tomar a santa ceia do Senhor, mas na próxima, eu tomo, está certo isso? Está certo isso igreja? Não, confessais os vossos pecados, vai ter com o seu pastor, vê o que está se passando, ele pode te orientar, ou até mesmo, te disciplinar, o seu pastor, tem essa autoridade, aí sim, você volta, a ter a comunhão, e participar, da ceia do Senhor, amém? Está entendido? A igreja, instruída, e muito entendida, vamos agora, para o nosso, subtópico de número 3, do tópico, de número, 2, subtópico 3, sobre o tópico 3, fala de adoração, o crente em Jesus, se reúne, para adoração, pública, e coletiva, os dois, primeiros, verbos, gregos, para adoração, no novo testamento, são, proskine, e, lauterio, ou lauterio, significa, adoração, render homenagem, no sentido, de prostrar-se, quem esteve aqui, na quinta-feira, teve uma pregação, totada, voltado para adoração, com a nossa irmã, Arianna, você que não esteve, perdeu, portanto, ela poderia, ainda mais, ainda se aprofundar, quem esteve aqui, na pregação, da quinta-feira, falou justamente, sobre isso, adoração, então, nós vemos, que adoração, o significado, é, adorar, render, homenagem, ou, sentido, de prostrar-se, está, uma das, das nossas, no caso, ali, em Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 2, então, aqui, quando fala-se, adoração, é uma forma, de nós, nos prostrarmos, aquele que merece, toda a honra, aquele que merece, toda a glória, nós nos cuvarmos, aquele que pode, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, nós devemos, dar toda a adoração, ao nosso Deus, a Bíblia diz, tudo que tem fogo, louvai ao Senhor, todos os moradores, da terra, louvai ao Senhor, nós devemos, dar honra, nós devemos, dar glória, a quem, verdadeiramente, merece, a adoração, que é o nosso Senhor, que significa, também, servir, ter uma imagem, e nós vemos aqui, o próprio pastor presidente, ele pregou, e falou um pouquinho, sobre a mulher, que se prostrou, diante, quando se estava, na casa, ali, do, daquele, daquele homem, era Cefas, que foi para a casa, de Cefas, e vemos a mulher, se prostrando, diante do pé, do Senhor, e lavando, os seus pés, com lágrima, não poderia estar ali, mas, verdadeiramente, ela deu um exemplo, e o maior exemplo, que nós podemos ter, em nossas vidas, é o nosso próprio Senhor, Jesus Cristo, que ele fala, que ele não veio, para ser servido, mas, veio para servir, e assim, seja com nós, nós não venhamos, a ser servido, mas, nós venhamos, a também, servir, que é, uma das ordenanças, do nosso Senhor, continuando, a adoração, a luz da Bíblia, podemos definir, adoração, como servir, como serviço sagrado, culto, ou reverência, a Deus, por suas obras, e por aquilo, que Deus é, não há diferença, entre servir, e adorar, nem entre, prostrar-se, e adorar, agora, um das, cumprimentos, de um, os principais elementos, de um culto, são, primeiro, vamos lá, participação de todos, qual é o primeiro? Temos orado? Amém, temos orado, tem que ser sincero, nós estamos na casa do Pai, então, temos oração? Sim, segundo, segundo, aqui, deixa eu facilitar para vocês, segundo, isso aí está tudo na apostila, só que, está uma forma aqui, então, nós vamos seguir, que está acordo com a apostila, não tem nada fora da apostila, então, segundo, louvor, terceiro, quarto, quinto, sexto, dons de espírito, nossa igreja pratica isso? Tem certeza? Tem certeza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida aí? Não, né? 100%, então, nossa igreja pratica, isso, a oração, o louvor, a adoração, a leitura da palavra, a pregação, a oferta, nós devemos ser ofertante, e os dons de espírito, ou os dons espirituais, que a igreja tem, como o batismo do Espírito Santo, todos os dons espirituais, então, a nossa igreja, é uma igreja que pratica, essas, ordenância do Senhor, agora vamos para o subtópico, do tópico de número 4, do tópico de número 2, falando sobre, a família, a família de Deus, não devemos, confundir igreja, com o templo, a casa de Deus, é outra coisa, a passagem, no novo testamento, em que o termo, casa, parece se, referir, a igreja, então, nós vemos aqui, que nós não devemos, confundir, a igreja, com o templo, nós somos, igreja do Senhor, quem é a igreja, do Senhor, amém, nós somos igreja, muitas das vezes, a gente refere igreja, como o templo, a igreja, é uma coisa, nós somos igreja, o templo, é a casa do Senhor, então, a casa de Deus, é outra coisa, a passagem, no novo testamento, em que se o termo, casa, parece se referir, na igreja, para que saibais, para que saibas, como convém andar, na casa de Deus, que é a igreja, do Senhor, vivo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15, vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, e sacerdócio, santo, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, já tem, já é tempo, que comece, o julgamento, pela casa de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, verso, de número 17, o termo, casa, também, é utilizado, na Bíblia, metamorificamente, para designar, famílias, a igreja, é citada, como, a família, de Deus, e o templo, espiritual, de Deus, então, nós vemos, que nós, como, família de Deus, nós, como igreja, do Senhor, temos, no caso, está ali, igual ele falando, no último, ali, a igreja, é citada, como, a família, de Deus, o templo, espiritual, de Deus, então, nós, como igreja, do Senhor, nós, somos, considerado, família, de Deus, por isso, a importância, da nossa, comunhão, uns com os outros, a família, a briga, eu vi um amém, lá, amém, não briga não, nós vemos, na Bíblia, quantas brigas, que tem na família, Jacó, e Esaú, quantas brigas, que há na família, a família de José, quantas brigas, que tem na família, muitas brigas, e na igreja, é diferente? Hã? A igreja, é diferente? Não, não é diferente, há briga, se nós falávamos, não, a igreja não há briga, então, essa igreja já foi arrebatada, já está no corpo de glória, a igreja não há, tem também briga, infelizmente, mas nós temos a ordenança, por sermos família, nós temos que, verdadeiramente, ter aproximadamente, a comunhão, um com o outro, se nós, venhamos brigar, o que nós devemos fazer? Pedir perdão, ou perdoar, ou sermos perdoados, assim, verdadeiramente, vive uma família, em briga, discussões, faz parte, assim como a igreja, há discussões, há divergência, mas, temos que ter a consciência, que nós devemos, sempre, ter comunhão, um com o outro, é óbvio, que nunca vamos concordar, 100% um com o outro, mas, nunca podemos, de ter, a falta, da comunhão, um, para com o outro, amém? Vamos então, para nós, síntese, do topo de número 2, a qual eu peço, ajuda de todos, no 3, para ficar bem bonito, 1, 2, 3, Glória a Deus, então, a síntese, do topo de número 2, nos diz assim, a ordenância, batismo, nós falamos, sobre o batismo, e a ceia, a adoração, e a reunião, de pessoas, são elementos, que identificam, a igreja, então, todos os elementos, apresentaram, nós apresentamos aqui, identificou a nossa igreja, sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Identificou ou não identificou? Identificou, nós nos identificamos, com tudo aquilo, que foi passado ali, por isso que eu falei, se houver, uma daquelas coisas ali, é porque a igreja, com certeza, está com alguma dificuldade, a igreja, aqui na hora, tem dificuldade, a igreja, que não adora, tem dificuldade, a igreja, que não lê a palavra de Deus, tem dificuldade, a igreja, que não tem pregação, ou ensino da palavra, tem dificuldade, a igreja, que não oferta, tem dificuldade, a igreja, que não tem os dons espirituais, tem dificuldade amém? amém? tem dificuldade e para honra e glória nós nos encaixamos nesta igreja ainda crente que fica de galho em galho pulando para lá e para cá saltando e achando que não tem uma igreja pentencostal achando que não tem uma igreja que fala da palavra de Deus mas como diz o nosso pastor, mas tem muita gente querendo é reteté, tem muita gente querendo é blá blá blá, mas esquecendo de ouvir a palavra e tem muita gente do outro lado aí eu sei o que eu estou falando muita gente querendo barulho e a palavra mesmo nada e o conhecimento da palavra nada o que verdadeiramente identificam a igreja não quer nem saber é bom adorar? demais mas é bom ter cada qual os itens que foi citado como eu falei oração adoração leitura da palavra pregação ofertório momento ofertório e também dons espirituais esses são verdadeiramente a igreja do Senhor na terra amém igreja glória a Deus nossa próxima aula já lá está peço a ajuda de todos leia tudo no branco lá primeiro vamos lá no 3 para ficar bonito 1, 2, 3 o que que a igreja é? o que que nós somos? o que que você é? nós somos o corpo de Cristo então portanto bata no seu peito e fala eu sou o corpo de Cristo eu vi aqui tem pessoas que não baterão você não é o corpo de Cristo não meu irmão ou minha irmã bata no seu peito e fala eu sou o corpo de Cristo tem alguém tem dúvida ainda? no 3 eu sou o corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo amém? assim encerra a aula de hoje que Deus assim vos abençoe de uma forma extraordinária nosso pastor Sanzo Hermos Soares pastor presidente da mesa construtiva da nossa Comadef estará dando continuidade para a honra e glória do Senhor que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus Deus abençoe